E aí pessoal, hoje vou tirar uma dúvida entre os corredores iniciantes. Como respirar corretamente durante a corrida? A real é que não existe um jeito certinho de respirar quando estamos correndo, principalmente quando estamos começando. É super normal ficar ofegante e com a respiração descompassada nos primeiros quilômetros, mas não tem problema, isso é perfeitamente normal. Muita gente acaba ouvindo dicas mirabolantes por aí, sincronizar a respiração com as passadas, mas não precisa complicar, não é? Apenas deixe que seu corpo encontre o ritmo respiratório natural durante o exercício. O mais importante é focar em correr regularmente e aumentar aos poucos seu condicionamento físico. No começo será mais puxado, mas com dedicação e persistência, em algumas semanas ou meses você vai perceber que está conseguindo manter um fôlego muito melhor. Então esqueçam essas técnicas complicadas de respiração. Apenas mantenham a constância nos treinos que seu corpo vai se acostumando com o novo esforço. Qualquer dúvida ou dica é só comentar aqui. Um abraço e fiquem firmes nessa caminhada de corrida.